E qual é policiais militares do 8º Batalhão, RP-28, aqui em Ceilândia, estavam em patrulhamento quando perceberam a movimentação de um carro produto de furto ou roubo que aconteceu no dia 9. Quando nós avistamos esse veículo transitando na 3 da Ceilândia Norte, nos aproximamos para fazer a abordagem, constatamos pela placa que se tratava realmente do veículo que havia sido furtado, fizemos a abordagem ao mesmo, constatamos que dentro do veículo havia dois indivíduos, com eles foram encontradas duas facas, sendo um canivete e outra uma faca de porte grande. Trouxemos os indivíduos aqui para a 15ª DP, onde os mesmos ficaram à disposição da justiça pelo crime de receptação. Nicole, dois elementos estavam no carro, um deles o condutor do veículo, 29 anos de idade. Quais as passagens, né, soldado, que esse elemento o condutor do veículo tem? Exatamente, o mesmo aí já possui outras passagens, inclusive por porte de arma de fogo também. O que chama a atenção em toda essa história é como o crime aconteceu. Ok, a história que chegou aqui à nossa equipe foi de que um funcionário de uma escolinha de futebol estava com dívida de droga e alguns traficantes compareceram ao trabalho dele o ameaçando e o indivíduo, em uma atitude aparentemente de desespero, entregou alguns objetos que não lhe pertenciam, que pertenciam ali à escolinha, sendo uma televisão e um veículo Fiat Fiorino Branca. Posteriormente, esse veículo foi repassado a outros traficantes e a partir daí a gente começou a procurar esse veículo e logramos êxito em encontrá-lo. DF Alerta, te serve o melhor em qualquer BO. Fiat Fiorino Branca